Boa tarde, Manu. Boa tarde a todos. Eu tô aqui na Nathan Phillips Square, que é uma praça, uma das principais praças aqui de Toronto, que será a sede do Panamania, que é um evento cultural, um festival cultural que vai acontecer aqui em Toronto durante os Jogos Pan-Americanos. Será um espaço com shows, com apresentações de dança, de música, para que o público possa entrar no clima dos Jogos Pan-Americanos e também acompanhar as competições através de alguns telões que foram instalados por aqui. Esse espaço já tá sendo preparado, como você pode ver, Manu, tem bastante gente circulando por aqui. Afinal de contas, hoje, por volta das 5 da tarde, horário local aqui de Toronto, começa o festival no mesmo dia em que começa a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos. O pessoal tá trabalhando, acertando os últimos detalhes e o público muito curioso, passando por aqui, tirando fotos, querendo dar uma olhada para entender o que vai acontecer. Bom, a cerimônia de abertura é só mais tarde, mas como a gente já vem falando aqui ao longo da semana, alguns esportes já começaram suas competições e hoje tivemos mais duas modalidades estreando. Os saltos ornamentais da Juliana Veloso, ela ainda não competiu hoje, mas a gente teve o César Castro competindo no trampolim de 3 metros. Ele falou ontem com a gente ao vivo aqui no Boletim e hoje garantiu a vaga na final.